Olá Enzos e Valentinas! Olá Enzos e Valentinas para quem estava com saudade de começar os vídeos Olá Enzos e Valentinas! Olá também Cristal, você pode ser tudo aqui nesse canal, muito prazer! Eu sou o Breno Moreiru, o seu sommelier de tretas gringas de tutupão e já quero começar dando a minha introdução, inclusive me siga no Instagram, no Twitter, no TikTok e também no cu para saber de tudo o que acontece nesse ecossistema. E o mais legal é que assim, você entra no ecossistema, segue todas essas redes, um brilho diferente toma conta do seu corpo e é com esse brilho que você mantém o nosso ecossistema funcionando tal qual o sol faz com a terra. É mágico, né? É gata! E é o seguinte, hoje vamos falar dela, o nosso mini cristal lapidado em forma de Itigil. Sim, Shai Shai Chicago West. Pra mim a Chicago é a promessa fashion do futuro Kardashian, tá? Já bota a tia sem sal no chinelo. Não gente, sério. A Shai Shai eu acho que ela já nasceu harmonizada, se é que você me entende, né? Porque ela parece com a Kika antes e depois da harmonização. E aí eu queria começar falando do parabéns que Dona Kika Darcha, a mãe do nosso mini cristal em forma de Itigil, deu para a filha. E aí ela repostou montagens de um fã-clube da Kourtney, assim, bem nada a ver, né? Mas a Kika foi lá e repostou. E gente, a Chicago continua linda, recém-nascida, bebeizinho. Olha essa foto que a Kika tá de sombra rosa. Acho que a gocinha, ó. Ah, nem. E claro, né, gente? A Mamacris escreveu para a Shai Shai, assim, Feliz aniversário para minha linda neta, Shai Shai. Você é nossa bonequinha, aí é mesmo, que ilumina todos os cômodos. Você traz a luz do sol e sorrisos todos os dias e é tão gentil, doce, amorosa, artística, criativa, generosa, engraçada e dá os melhores abraços. Imagina a Shai Shai com aquelas bochechas abraçando a gente. Ai, meu Deus. Você é a filha mais incrível, neta, irmã, prima, sobrinha, amiga e sou muito abençoada por Deus por ter me escolhido para ser sua avó. Eu te amo mais do que você jamais saberá. XOXO, Mamacris. Só que o que mais me assusta, e aí eu já vou dar o meu fecho, é que a Kika também postou foto. E o parabéns da Kika tá muito parecido com o da Mamacris. Vai estrear um quadro aqui de lives no canal que se chama Licença para Fanficar. Agora que o microfone chegou, eu posso anunciar de novo. Porque eu anunciei na última live do ano de 2022. E aí eu fui, dei meus corre, o microfone chegou, a quebra nova chegou. Isso quer dizer que a qualidade das lives vai assim... Enfim, a minha teoria, já vou tá uma antecipação aqui. É que a Kika tá se encaminhando para ser a nova Mamacris. Ela tá se espelhando na mãe, entendeu? Ela que está estudando para ser advogada, já leu os próprios contratos, que é o que a gente viu lá no The Kardashians, né? Então eu acho que a Kika está empolgada para abraçar essa nova fase de Mamager. Tanto é que ela tá lá trabalhando com a Norte no Tik Tok. Você vê, né? A cabeça de uma empresária marqueteira, filha de Mamacris, Kika Darcho, do Cristal Rabudo, ex-Cristal Rabudo, né? Porque tá perdendo a bunda. Eu vou falar de Kardashian porque nunca acaba o assunto, né? E eu também não tenho foco. Eu já devo ter trocado de assunto aqui umas 15 vezes, mas enfim. E aí o que eu tava falando? Ah é, eu acho que a Kika tá se encaminhando para ser a substituta de Mamacris. E um dos indícios que só reforça a minha teoria é o que ela escreveu para Xai Xai. Minha irmã gêmea, feliz aniversário de 5 anos. Eu realmente não posso acreditar que você tem 5 anos. Tenho tanto orgulho de ser sua mãe. É a melhor sensação do mundo. Você é a garota mais fofa, mais doce, mais independente e carinhosa do mundo. E eu te amo muito. Você tá entendendo onde eu tô querendo chegar? Pois é. Ai gente, olha, vocês souberem o tanto de fofoca que eu guardo, é por isso que eu tô fazendo essas lives. E aí eu fui procurar fotos da festa, etc e tal. E fui no Instagram de todas as irmãs, né? As únicas que postaram foram Kika e Khloe. A Mamacris? Nada. Só que quando eu fui no da Kourtney, ela já postou um spoiler. Que sim, apesar da segunda temporada ter sido horrível, vai ter uma terceira temporada de The Kardashians. Animado? Ansioso? Não sei. Desanimado? Acho que é o mood que combina mais com o que que eu tô sentindo, sabe? Porque assim... Ai gente, foi tão xoxo, né? Não. Ó. Eu tenho outras teorias também, tá? Por que que a Kika parece que tá dopada falando o tempo inteiro? Se esse helicóptero que tá passando aqui tiver me procurando, não vai me achar. Porque minha janela tá fechada. E aí, a Kika agora tem um TikTok só dela. Assim, né? Tá postando. Que ela colocou lá nos stories. E aí ela colocou uma edição à lá norte da festa da Chai Chai. Vamos em... Eu estou... Eu preciso gritar. Eu estou obcecado com o tema dessa festa. Eu assisti um documentário na Netflix sobre a história da Hello Kitty. Desde então, eu que já gostava... Olha aqui. Eu que já gostava, agora eu estou mais que obcecado. Existe um nível para além de obcecado? Porque eu acho que é o que eu estou. Eu tenho também uma van da Hello Kitty. Vê se não é a coisa mais linda do mundo. Olha, ela abre. E aí tem a Hello Kitty aqui na frente. E a rodinha realmente funciona. Eu comprei como surpresinha de uma loja de fast food. Que eu não vou falar o nome, porque não tá me pagando, né? Foi ano passado. Não, ano retrasado. 2021. Foi quando eu tinha chegado no Brasil, etc. Tava muito empolgado com as coisas que vendi e comprei. Tá? Não me arrependo. Tudo isso eu estou usando para dizer que eu sou muito fã da Hello Kitty. Eu sei tudo sobre ela. E eu sinto que eu e a Shai Shai temos uma afinidade. Outra prova disso é ela ter feito o aniversário no tema Hello Kitty. Eu amei todos os detalhes. A festa é toda rosa. Tem customizações do mundo de Hello Kitty Chicago. Gente, tá tudo. Outra prova que a Chicago vai ser a nova Itiguel é que assim. Tinha Paris Hilton, né? Nos anos 2000. E aí a Chicago também tem nome de cidade. Porque Paris é Paris. Chicago é Chicago. Quando eu fico fixo ali numa ideia, não tem como desfazer. A Chicago vai ser sim a nossa Itiguel. Você que lute para aguentar o lacre do mini cristal lapidado em forma de Itiguel. Iti Cristal. Ai, não sei. São tantas possibilidades para o apelido da Chicago, né? Nossa, ela é a primeira criança assim a ter um apelido de cristal. Ah não, se bem que tem a Storm, né? Cristal da Depestade. E o filho da Kylie que não tem nome, né? O mini cristal indigente. Aí, ó. Vamos ver. O Tiki Talk da Kika. Nossa, cafona, né? Happy birthday, Chicago. I can't believe you're five years old. Ai, Kika. Em uma voz de sonsa, eu acho que a Kika tava muito dopada pra esse aniversário. Porque aguentar esse tanto de criança, ela meteu já dois tarjas pretas pra combinar com a vibe da casa dela, né? Calma. Kika, como você tá? Medicada, só ótima. Vamos começar com o que aparece no Tiki Talk e não aparece no resto das imagens que a Kika postou. No segundo dois aparece Chicago's Waffle Pops. Que eu acho que é bolinha de waffle da Chicago. E aí é um carrinho. Ai, gente. Tudo. Outra coisa que aparece são umas mesas com umas flores em cima. Acho que é mesa pra comer, né? E tem também uns cones com pepino, cenoura. Deve ser pra molhar em alguma coisa. Tem uns dips também, né? Um pãozinho. Um creminho. Deve ser sour cream. E deve ser também alguma coisa... Não sei de que, porque tá rosa. E tem também a Kika desfilando com uma brusa. I love you, Chicago. I love you. I love you, Chicago. I love you. Temos também a Norte de azul e a aniversariante de rosa com as tranças que a Norte, a Storm, já usou pra você ver, né? As Kardashian, no fim das contas, elas são humildes, sim. Tem o repasse entre primas. Aqui é a Kika vai fazer um tour. Agora, um tour com calma por essa festa. Eu não sei se você reparou aqui na ostentação minimalista de Kika Dasha, que é cobrir boa parte dessa casa dela de tapete rosa. Um tapete maravilhoso. Agora, gente, isso foi pra um dia. E como é tapete sob medida, eu espero que eles consigam reutilizar alguns desses recortes. Porque é muita coisa pra simplesmente jogar fora. E aí tem a mesa de centro, né? Que a gente já tá acostumado. Tem uma árvore de balão com uma Hello Kitty. E eu amei. Eu amei. Os lacinhos de balão. E lá no fundo a gente vê um arco em forma de laço. Um arco lapidado em forma de laço cheinho de balões e Hello Kits. Ai, gente. E aí, eu fico pensando assim. Ah, Hello Kitty foi criada no Japão. Essas árvores de Hello Kitty com laços e etc. Me remete a uma coisa de cerejeira. Não sei. Eu gosto muito dessa mistura, né? Eu gosto muito não só dessa mistura, mas também assim, da cerejeira, elementos Japão. Ah, inclusive o meu cheiro, né? Minha bruma de ambientes é de flor cerejeira e bambu. Oh! Essa coisa brilhosa que tá aqui atrás. Enfim. Se você tiver curiosidade, eu te encorajo a comprar e espirrar em tudo que tá possível nessa sua casa. Estofado, roupa de cama, enfim. Aqui, ó, a gente já vê que tem uma mesuxa com um monte de coisa. Acho que é pra fazer slime. Acertei. Aí a gente viu também, ó, que tem escorrega. E assim, não sei se você percebeu, mas nessa caminhadinha da Kika, já deve ter dado uma caminhada de um quilômetro, né? Então você imagina que essa área aqui toda foi carpetada, colocado o tapete sob medida. É lacre que você quer, é lacre que você teve. Nesse vídeo aqui também, a gente vê um corredor e aí pode falar o que for. Eu acho a casa da Kika linda, tá? E aí tem mais árvores e lá no fundo, uma mesinha. Nossa, tá uma vibes, assim, meditação com Hello Kitty. Ai, eu amei. Porque a Chicago é uma criança calma. Ela não é aquela criança, assim, agitada, com o olho vidrado, não, sabe? É só achar, achar e calma, tranquila. E já nasceu com classe, né? Além de todos esses detalhes de Hello Kits e laços, tinha uma Hello Kitty viva. Isso me lembra muitas coisas da Turma da Mônica, sabia? E assim, tá até proporcional essa Hello Kitty. Que ela tem um pezão, um vestidão, um cabeção. Assim, né? Lógico que se fosse na proporção normal da Hello Kitty, ela ia ter só uns cotocos de braço. Tipo assim, ia ser metade. Mas eu gostei, tá? A fantasia tá boa. Nota 10, 10. Aqui, ó, mais uma árvore, o detalhe. E ela vai andando. Parece que a festa aconteceu só nessa parte aqui. Porque pelo que a Kika falou, tava chovendo um pouquinho, né? E ela decidiu fazer a festa dentro de casa. Mas, gente... Nossa, eu não me canso de olhar. A decoração, eu acho que o que deixou bonito é que não tava muito carregada, excesso de informação. Tava muito bem feita. Não acho que foi a Mindvice que fez, não. Porque a gente sabe que a Mindvice gosta de exagerar. Tinha o quê? Muito rosa. Tanto é que o rosa do carpete refletia até nas paredes, se você for reparar. Então, deixa uma aura, assim, rosa por onde você caminha ali nessa festa. E parece que não tinha muita gente, né? Como de praxe. Aqui a gente vê, ó, um close melhor do escorregador. E essa mesinha aqui para tudo. É uma mesa que tem um urso. Eu não sei se é urso apenas ou se é urso mochila. E aí, ele vem com uma camisetinha. Não sei se é pra colocar no urso ou se é pra colocar na criança. E parece que não é só uma camisetinha, né? É um cropped com a gola canoa pra dar uma vibes, né? Tinha que ter na festa da nossa mini itigil. Não sei se você reparou, mas a Hello Kitty que tá em cima da mesa, ela tá com um correntão escrito chai. Ai, gente, é muito itigil, né? Aqui, ó, Kitty Stuffing. Será que é pra encher o urso? Mas eu não tô vendo pelúcia. Acho que tá na moda hoje em dia as crianças fazerem o próprio brinquedo, né? Ou pelo menos participar da produção do brinquedo. E aí, eu acho que essas canetinhas são pra colorir a camisetinha, né? O cropped. Tem uns adesivos aqui. Gostei. Ó, o escorregador era uma mistura de escorregador com piscina de bolinha e uma caixinha. Gente, tá lindo. Nossa, eu queria muito achar um defeito, mas infelizmente não vai tá tendo. E ainda tem um arco rosa. A Hello Kitty segurando o balão de cinco anos. As bolotas, até a cor das bolotas foi pensada. Gente, que maravilhoso. Nossa. Ai, as bolinhas são rosa, marrom e branco. Uma coisa bem chocolate com morango. Aqui, ó, a gente vê a True descendo. Como a True tá grande, né? Meu Deus do céu. Detalhe. Ó, não sei se você reparou, mas a bolinha branca é perolada. Tem uns coraçõezinhos no escorrega. Nossa, eu achei tudo lindo. Agora, quem vai descer, essa de azul, eu não conheço, mas deve ser filha da Tracy. A assistente da Kika. Aqui temos a aniversaria de Subino. E esse cotoco aqui, eu acho que é o menino da Malika. Eu tô desconfiado. Tem cara. E aqui, ó, a gente vê, ó, Slime Potty. Ó, todo, toda festa tem uma mesa de slime. Eu achei que já tinha passado a febre do slime, né? E é um slime nojento, porque tem miniatura de Hello Kitty, gominha, miçanga. Parece que tem bala, brilho. Não, gente. Slime é um negócio que já devia acabar, né? Não é bom pro meio ambiente, eu acho. Aqui também tem Ceramic Painting. E o santo aparece pra falar alguma coisa. Vamos ver o que que é. É minha irmã da hora. Oh, deixa eu ver essa última, também. Deixa eu ver essa última, também. É minha irmã da hora. Eu acho que deve ser, tipo assim, Noé, minha irmã da hora. É o aniversário dela. Eu amei essa parte aqui. Essa cerâmica aqui de Hello Kitty, eu acho que é um crofrinho. Não sei. Mas eu amei que tem glitter no forrinho, pra não espalhar tinta na mesa. E aí tem um monte de pincel aqui. Isso tudo é antes dos meninos sentarem, né? Porque tá tudo tão limpinho. E aí a Kika continua mostrando e tem muita cerâmica. Nó? Os meninos pra voltar nessa festa deviam voltar com um container de coisa, né? Slime, cofre. Tinha muita coisa pra levar. Não lembro o que, mas tinha. Essa parte aqui, gente, me ajuda a decifrar. Eu acho que a mulher tá falando português misturado com inglês. Olha só. Sai daí, you're going to slap mama. Não, não cai. Pô, eu tô doido. E aí? O que você acha que é? Que língua que é essa? Porque parece muito português. Por que que eu desconfio que seja português? Não sei se você sabe. Acho que é a primeira vez que eu falo aqui. Que a babá da True é brasileira. Andressa Cooper. Inclusive, o Instagram dela é aberto. Direto ela posta coisa com a Khloe. É a Khloe fazendo festa de aniversário. Dando presente pra ela. A irmã mais legal, né? Gente. A irmã mais gente como a gente. É o cristal canceriano lapidado em forma de lágrima Khloe Kardashian. Aqui temos a aniversariante dançando com a Helen Kent. E eu amei a roupa da Chicago. Tá uma coisa mais balé cor. Com essa continuação, né? Essa sainha que vai até o pé praticamente, assimétrica. São muitas referências de moda. Eu não sei se você vai acompanhar aqui, não. É tanto balé cor que ela tá com a meinha. E aí ela traz uma coisa mais contemporânea, urbana. Com as tranças rosas. Que já foram usadas, se não me engano, ano passado. Na festa, não sei de quem. Mas quem tava usando era a Norte. Gostou do meu vocabulário de moda? Pois é. Formado na escolinha Marcela Carrasco. Sim. Também estou obcecado. Outra coisa que eu amei, e aí só olhares atentos vão entender o que está acontecendo aqui. No caso, o meu olhar é atento, então entendi. É que tem um monte de criança reunida, né? Eu amei essa Kinga com a roupa rosa metalizada. E aí a Hello Kitty tá lá fazendo uma graça pras crianças. E o vídeo só tem dois segundos. Mas dois segundos foram suficientes pra entender o que tava acontecendo. A menina de roupa metalizada, não sei quem é. Tá lá, observando. A Chicago meio que sai de cena. E a Sonho, a filha do Rob, com a Black China, toda de Fendi. Olha por debaixo do vestido da Hello Kitty. Pra que, Sonho? Pra que você vai acabar com a magia desse aniversário? E aí a outra menininha, que tá segurando o ursinho, olha pra câmera, tipo... A Sonho tá sendo um pesadelo pra Hello Kitty aqui. E eu amei. Queria saber quem que é essa menininha carismática. Outra coisa que teve nessa festa, que eu amei, foram as comidas. Aqui a gente vê um queijo quente com queijo rosa. Graças à Norte. Feito pelo chefe de cozinha lá. Gordurato? Queijo quente. Mas, claro. Eu comeria uns cinco tranquilamente. Eu amo queijo quente. Tinha um no McDonald's que aqui em Belo Horizonte parou de vender. Mas em São Paulo tem. Quando eu fiquei sabendo, a última vez que eu fui pra São Paulo... Ah, não. A vez retrasada, eu fui lá e comi, gente. Oh, que delícia. Não sei porque no meu país, Belo Horizonte, não tem. Eu tô revoltado. O queijo quente é em formato redondo, com uma Hello Kitty carimbada no meio. Pergunta se eu amei. Inclusive, toda vez que eu tô usando o Instagram, quase sempre, né? Me mostra uma sanduicheira que deixa essa mesma marca. Só que como é mil reais, eu não vou cometer essa loucura. Por mais que eu queira muito e já deva ter considerado umas três vezes. Outra coisa que eu amei nessa festa foi o milkshake da Chai Chai. Porque tem um donut com orelhinhas de gato, misturando a flor que a Hello Kitty tá usando. Uma espuma chique, parece de açúcar, sei lá. E aí tem um monte de coisa. Tem esse negócio aqui, ó, que é meio um cristal rosado. Que é um palitinho de açúcar que eles usam no Irã pra adoçar o chá. Tipo assim, você faz o chá. Aí você pega esse palitinho e mistura ali. Eu sei porque eu tenho uma amiga iraniana. E aí direto ela levava isso. Eu não lembro o nome. E pra fazer também não é lá muito fácil, não. Mas é maravilhoso. E tem uma tag aqui, ó, escrito uma plaquinha, né? Chicago, com um pingentinho de flor. O canudo listradinho. E aqui que eu falo assim, oh my god, it's a Hello Kitty here. E aqui, ó, embaixo a gente vê os cones de legumes. Ai, gente. Chicago, tão saudável, né? Ai, muito chique a festa dela. Um pouco de doce e um pouco de salada. Ai, e devia tá gostoso, viu? Aqui que é meio doida de dar milkshake pras crianças no copo de vidro. Mas rico em suas excentricidades. Lembra que eu falei que tinha um carrinho de waffle que não apareceu nas fotos da Kika? Na verdade apareceu sim. Ela não tirou a foto do carrinho. Ela não postou a foto do carrinho. Mas dá pra ver que isso aqui, ó, era o carrinho de waffle. Só tinha doce, legume picado e doce. Aqui, ó, os toppings. O que você podia colocar em cima? Morango fresco, açúcar cristal, não, açúcar de confeiteiro, chantilly, como que chama? Granulado, óleo, ai, que delícia. Fruity Pebbles, que deve ser tipo jujuba de fruta, blueberry, e calda, maple syrup, chocolate, caramelo e também morango. Nó, eu tô muito aguado. Eu amei o display de acrílico aqui, viu? Nó, que lindo. Será que essas festas são tudo assim, usa uma vez e acabou? Eu acho que o povo deve revender, né? Depois que aparece nas Kardashian, as coisas devem ficar muito mais popular do que era. Gente, a Chicago é tudo. Tem aqui, ó, uma barraquinha de ramen. Que eu acho que no Japão é ramen e na Coreia é ramen. E aí, os toppings tem eradame, que eu acho que é soja, né? Eradame beans ou ervilha? Não sei. Me fugiu aqui em português como é. Skellions, que é cebolinha. Crispy onion, cebola crocante. Vegetais. Alga. Jergelim. Jergelim. Tofu. Frango desfiado. Queijo. E milho? Tem um negócio aqui que eu não sei o que é. É rosa com uma espiral no meio. Deve ser só pra decorar, né? Deve ser algum vegetal. Não sei. Tá estranho. Isso se chama Naruto. Sim, igual o desenho. Naruto é uma linguiça de peixe com uma espiral rosa no meio. Ele inteiro é comprido e deve ser cortado em fatias finas. É bem gostoso. Mas também me deu vontade de comer. Não vou mentir, não. Nossa, essa festa tá tudo, gente. As refs. Isso aqui eu achei muito chique. É aquelas comidas moleculares. Que tem drink molecular, né? Isso aqui deve ser comida molecular. Não sei se é salgado. Não sei se é doce. Não sei se é tipo assim, um pudim de morango. Se é que existe pudim de morango. E tá tudo na cara da Hello Kitty. Só que assim, uns parecem coruja. E outros parecem Hello Kitty. Essa que tá em cima do ó aqui, ó. Hello, tá igual uma coruja. Umas não tem nariz. Tadinha, a Hello Kitty já não tem boca. Faltar nariz é foda, né? E pra você ver também que tinha palitinhos de fruta. Ó, gente. Eu tô muito aguado. Deixa eu te falar aqui. Tem o kiwi. Beleza. Amo. Agora, a melancia é no formato de Hello Kitty. Como que faz isso? E por que eu quero isso na minha casa? Dá pra fazer com melancia, eu acho. Melão. Será que dá pra fazer com maçã? Não sei. Mas dá pra fazer gelo. Em formato de Hello Kitty. Ai, gente. Como faz? Uva, morango e pitaia. Pitaia não tem gosto, né? Deve ser um trem, assim, bonito. Mas não deve ter gosto. Outra coisa que eu amei. Vamos analisar agora. É o look da Chicago, né? A Shai Shai. Eu amei que ela tá de legging. E aí tem um vestido rosa com Hello Kitty. A carinha dela diz tudo, né? Gente, olha a felicidade do cristal. Nossa, como a Chicago é linda, né? Pelo amor de Deus. Os genes de milhões. Tem aqui, ó, as tranças dela. Eu amei que a Chicago pode bater cabelo nessa festa. E a Hello Kitty, assim... O que que tá acontecendo? Ai, o que que tá acontecendo? Já chegamos na parte do bolo. O bolo, gente, foi muitas referências aqui, tá? É um vintage cake. Happy 5th birthday Chicago. E aí tem o correntão da Shai. É uma coisa mais, assim... Hello Kitty da quebrada, né? Esse bolo... Não tá bonito. Assim, não é que tá feio, mas não parece a Hello Kitty. Erraram completamente nas proporções. O pé da Hello Kitty é desse tamanho. A mão dela é assim. Pelo que eu saiba, é tudo do mesmo tamanho, tá? Tá muito desproporcional. Mas eu acho que o bolo não ia aguentar se fosse maior que isso. Mas tá parecendo que é feito de massa corrida. Ninguém partiu o bolo pra gente ver se era o bolo de verdade. As rosas. Tá bonitinho. Onde tá escrito aqui, ó... Happy 5th birthday Chicago também. E aí tem uma rendinha, assim, do lado. Essa parte tá bonita. Mas o dó do bolo, viu? Nó? Não, e tá cheio de bolha na cabeça dela. Ah, Hello Kitty na puberdade. Olha o tanto de pereba que tá na Hello Kitty. Eu não posso falar, né? Que eu tô com uma pereba na boca. Se você não reparou... Espero que não repare. Ah, agora eu achei o bolo feio. Vamos ver elas cantando parabéns. Happy birthday, Houston. Gente. Olha o tanto que a Norte é... Um. Aparecida. Dois. A energia caótica. Happy bum. Eu vejo aqui o Kanye. Olha. Não. Só as caretas da Norte. Olha. É a energia caótica do pai, né? Kanye. Caos. Tudo começa com a mesma sílaba. A Dream. Eu amei, tá? Pequena menina vestida de fende. Um correntão segurando um ursinho. A Chai Chai aqui em frente à Kika. Eu acho que só foi a Mama Cris e a Chloe nesse aniversário. Tem um monte de menina aqui que eu não sei quem são. Happy birthday to you. É a carinha da Chai Chai. Ó. Outra coisa que eu queria falar. Olha como que a Hello Kitty tá igual um casco de tartaruga às costas dela. Nó, gente. Deformar a pobre da Hello Kitty. Aí tá igual o Pokémon Snorlax. A Kika segurando a trança da filha, né? Imagina o acidente. A menina queimando as tranças no bolo. E detalhe. A vela sopra no pezão de rolha da Hello Kitty. E a Choo fazendo pirraça. Uma cavala véia desse tamanho. Fazendo pirraça no colo da mãe. É por isso que a Chloe tá malhando tanto, né? Pra dar conta de carregar a Choo. Sério. A Choo já tá batendo pra além da cintura da Chloe. E essa menina tem só quatro anos. Outra coisa que eu queria comentar. O cabelo da Norte. Eu amei. Tem... Não sei se você percebeu, ó. Ela fez Space Buns. E aí o que sobrou de trança, ela jogou. Então ficou tipo assim. Uma trança Chanelzinha. E mais a trança que cai embaixo. E tá bipartido. E a manga da roupa dela tem pluma. Ai, do Deus pra comprar pluma e colocar nas minhas roupas. Essa foi a festa da Chai Chai. A minha nota. Dez cristais de Hello Kitty em dez. Nossa, acho que essa é a festa que eu mais queria estar. Depois da festa da Stormy de dois anos. Eu amei essa festa. Tava maravilhosa. Não tem muita coisa que falasse, não o bolo, né? Que tá capenga. Qual era a nota que eu dei? Eu já esqueci. Mas vai ser nove de dez. Cristais de Hello Kitty. Por causa do bolo que tava xexelento. Tá bom? No mais, eu agradeço a sua companhia. E eu também te espero no próximo vídeo. Me siga em todas as redes sociais. Compre os meus produtos pra deixar a sua casa cheirosa. E eu te espero no próximo vídeo. Neném. Tchau. 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 Tchau.